Peraí, eu fico emocionado José, eu quero agradecer Quero agradecer a você, o grupo Que conseguimos Reformar a casa de Marleide Certo? E o predeiro Que nós conseguimos aqui E Ela estava passando a maior dificuldade Para arrumar essa casa E através de você E sua parceria, que é o grupo Nós vamos ficar muito agradecidos Por isso que você está fazendo Estamos aqui na casa da Marleide A Marleide, através de Chico, nos comunicou A casa dela estava molhando muito Precisou retelhar a casa dela Estava molhando bastante, correndo risco até de desabar O pedreiro veio aqui, fez a mão de obra A gente, com o grupo, a gente tem aqui Estamos terminando o serviço Agora acabando de concluir E só temos a agradecer a cada um de vocês do grupo que tem ajudado Você, os seus grupos Que me ajudou muito E o predeiro Entendeu? Eu peço mais agradecimento De novo Nesse momento Entendeu? E a Chico também Que me ajudou muito Eu pedi ajuda E deu certo Tudo nesse momento Através de Chico e Zé E vocês Ed, muito obrigado Essa cesta que você está me dando Que minha casa estava pura Certo? Através de vocês Zé Milton Vou ficar agradecido E feliz Estou falando isso Que eu fico emocionado Valeu Ed Entregando aqui a cesta que você mandou O Francisco aqui estava precisando A gente está entregando para ele Valeu Ed Muito obrigado Um forte abraço Um forte abraço para vocês Se a luta é muito grande Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não